Recado do telespectador, vai mandar comida com um pouquinho de azeite aí pra fazer inveja na gente, né? Boa tarde, Nico! Adoro o seu programa! Você, como sempre, é meu! Sou aqui de Timóteo. Nico, mando parabéns para o Noé Pedro de Ipatinga. Ele fez aniversário, ele é presidente do Clube dos Rádio Amadores de Ipatinga. Meu nome é Carlos Raminho. Carlos Raminho, abraçando o presidente aí, ó. Noé Pedro de Ipatinga. Rádio Comunicador Câmbio, chamando o Câmbio C... Ah, que sabe conversar, rapaz. Boa tarde, Nico! Meu nome é Adriana. Manda um abraço para o meu caçula, o Adriano. Nós amamos assistir o Balão Geral. Somos de São José, da Safira. Adriano, um beijo pra você, um beijo para o Adriano, jogador caro. Ele tem estilo, hein? Ele tem estilo, hein? Boa tarde, Nico! Meus parabéns vão para o meu neto, Enzo. Ele completou oito aninhos, sexta. Que Deus continue dando saúde e guardando. Vovó te ama, meu príncipe. Nico, seu programa é nota mil. Aqui é de Teó. Eliane Dias e o netinho, o Enzo. Neto faz bem pra gente, rapaz. É uma maravilha. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você e sua equipe? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Nico. Sou Lourdes de Teoflotone e moro no bairro Castro Pires. Nico, oi! Sexta foi o aniversário da minha filha, a Maieça. Ela que aparece aí na foto, ó. Gostaria de te pedir, carecidamente, que mande um feliz aniversário pra ela. Lá no Espírito Santo. Tá lá no Espírito Santo. Vamos mandar um aniversário pra ela. Parabéns, né? Parabéns pra ela. Vamos. Parabéns a você. Nossa, estão desafinados, irmã gente. Vamos de novo. Em lá maior. Parabéns a... Agora melhorou demais. Nico, sempre falo que você é o melhor apresentador do mundo. Oh, Lourdes. Fica falando isso não, que vai dar confusão, hein? Sou muito, sou fã. Seu programa é nota mil. Beijo pra Lourdes e um beijo pra Maieça. Tá lá no Espírito Santo. Completando aniversário. Ei, Nico, boa tarde. Passando só pra deixar um abraço e dizer que você é nota mil. Aí, ó. Silene de Águas Formosas. Um beijo pra Silene e pra todos lá de Águas Formosas. Olha o galo doido aí, ó. Tô aqui, tô flotando, ligadinho no BG. Um abração pra vocês. Deus abençoe sempre. Nota cem. Cem. Hã? Não, nota de cem que ele vai mandar pra nós. Olha lá. Nota de cem. Hã? Fábio Alves, um abraço pra você, garoto. Boa tarde, Nico. Todo mundo tenta. Mas só o Nico 2024 arrebenta. Hã? É ele que falou lá. Ele fez uma rima, viu, Lamonier? Todo mundo tenta. Só o Brasil é penta, viu, Lécio? Aí. Aí, Gabigão. Arrebenta na audiência. Tamo junto. Um abraço aqui do Altinópolis. O Lamonier não se aguenta, né? Aí, Lamonier. Aí cê gosta, né? Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Robson de Águas Claras. Beleza? Tudo beleza. Nico, sua programação é nota mil. Amém. Que bom, né? Manda um abraço pra toda essa galera do bairro. E um abraço pra você. Tamo junto. Um abraço. Robson de Águas Claras. Um abraço pra galera do bairro. Qual bairro que ele falou? Não falou um bairro, não. Falou, não. Mas um abraço pra turma do bairro dele aí, ó. Boa tarde, Nico. Minha mãe, Maria Alice, é sua fã. Dona Maria Alice, beijo pra senhora. Ela é de Águas Formosas e está visitando GV hoje. Abraços. Vagton. É, um abraço pra ela. Tá visitando GV. Aí tem que ter uma comidinha diferente pra mamãe, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário do Caio, meu sobrinho. Canta parabéns pra ele. E um abraço a todos do Balan Geral. Vocês são mil. É, Andréia. Um abraço para o Caio. O Caio tava bonitão lá. Deve tava indo o quê? Pregar, cantar. Pra igreja, né? Tá bonitinho. Casar? E a noiva? A noiva tava esperando ele lá. A noiva tava esperando ele lá, não, tá? A noiva que espera ele? Esse é... Que homem, hein? Que homem. Isso que é homem. A noiva espera ele. Ah! Que casamento é esse, hein? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha mãe, a Marlúcia do Turmalina. Seu programa é nota... Beijo pra Dona Marlúcia do Turmalina. É a Estela quem fala. Daqui a pouco tem mais, né, diretor? Daqui a pouquinho tem mais. Você pode mandar sua mensagem. 99, 111, 14, 43. E o DDD é 33. Anota aí, ó. 33, 99, 111, 14, 43. Nunca mandei. Manda hoje. Vai aparecer ali no telão. Só pra gente interagir.